E aí, galerinha, tudo bom? Professora Mano Sena, estou morrendo de saudade de vocês. Espero que esteja tudo bem, que tudo isso passe logo para nos encontrarmos e fazermos aquela aula maravilhosa. Então, vou retomar o conteúdo de organelas, porque nós vamos precisar, nos próximos capítulos, principalmente o capítulo 4, então, as funções das organelas e do citoplasma, vocês precisam relembrar para que possamos iniciar divisões celulares da melhor forma, ok? Então, bora lá. Células procariontes e eucariontes, existem diferenças básicas, dentre elas, a ausência de carioteca na célula procarionte, então, ela não tem um núcleo delimitado pela carioteca e também não tem organelas membranosas. Mas o que seriam essas organelas membranosas? São organelas que apresentam a dupla camada de fosfolipídeo, semelhante à membrana plasmática. Nesse caso, as células procariontes só apresentam uma organela, que na verdade, os autores nem chamam de organela, chamam de grânulos, porque são pequenininhas e não tem a membrana delimitando. Mas, eu não concordo em dizermos que a célula procarionte, ela é simples. Como ela é simples? Se ela consegue fazer tudo o que a procarionte faz com uma única organela. E ela evoluiu há mais de 3,6 bilhões de anos. As células procariontes continuam existindo da mesma forma. Então, elas não têm, na verdade, uma variedade de organelas, mas tem sim uma complexidade característica dela. O citoplasma ou citosol é, na verdade, um líquido gelatinoso responsável pela dispersão dessas organelas, que vamos começar a estudar agora. Então, bora lá repassando as organelas, para que possamos retomar o assunto de divisões celulares sem problema algum. Ali ao lado, ó, temos uma célula procarionte, essa parte vermelhinha aqui seria o DNA solto no citoplasma, então, ausência de carioteca. E esses pontinhos aqui, ó, verdes, são os ribossomos, que são as primeiras organelas que nós vamos estudar. Os alunos sempre fazem a pergunta, os ribossomos que encontramos na célula procarionte são os mesmos que encontramos na célula eucarionte? Sim, na verdade, tem a mesma função. A diferença é o tamanho dele, que em células procarionte são ribossomos menores. Já na célula eucarionte são ribossomos com os grânulos maiores, são chamados de 70 ou 80S. Já os ribossomos da célula procarionte são chamados de 60S ou 70S, ok? Qual a função dos ribossomos? Síntese proteica. Então, os ribossomos têm a função de sintetizar, de produzir proteínas. Nesse caso, os ribossomos podem estar soltos no citoplasma ou aderidos a uma membrana, que é uma outra organela, que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, ribossomo tanto solto lá no citoplasma, quanto aderido às membranas do retículo rugoso. Mas, de maneira geral, a função desse retículo, ou melhor, a função desse ribossomo é produzir proteína. Proteína que tanto pode ficar na célula, quanto pode ser liberada, pode ser empacotada e direcionada a outra parte do nosso corpo ou do outro ser vivo. Segundo organela, retículo endoplasmático. Qual a função do retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático é uma rede de tubos, de bolsas, que são responsáveis pelo armazenamento e transporte de substâncias. Ah, detalhe, faz a síntese também. Então, armazena, transporta e sintetiza algumas substâncias. Qual o primeiro, prof? Rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Ele apresenta aderido às suas membranas os ribossomos. Esses mesmos ribossomos, ó, que falei anteriormente. Nesse caso, a função do retículo rugoso é simplesmente de sintetizar proteínas. Então, mais uma vez, uma organela responsável pela produção de proteínas. O retículo rugoso, nesse caso, é uma organela membranosa. E está lá em contato sempre com o núcleo e com o complexo de Golgi quando precisa fazer a secreção dessas proteínas que são produzidas. Então, retículo rugoso ou granduloso, síntese proteica. Segundo tipo de retículo, retículo liso, ó. Retículo endoplasmático liso. Ah, isso é importantíssimo. Primeira função dele, desintoxicação. Sabe aquele álcool que os pais de vocês ingerem final de semana, vez ou outra? Esse álcool, ele é degradado com a ajuda do retículo liso, lá no fígado. Além disso, o retículo liso é responsável pela desintoxicação. Então, medicamentos, qualquer outra substância que possamos ingerir, quem vai metabolizar é o fígado. Por isso, há uma grande quantidade de retículo liso no fígado. Além da desintoxicação, o retículo liso é responsável por uma síntese também. Ah, mas a síntese não é o rugoso não, Manu? Não. O rugoso sintetiza proteína. O liso, lipídeos. Lipídeos do tipo esteroide. Então, cuidado não confundir, ó. Puxa aí uma setinha para o retículo liso e diz que são lipídeos. E puxa uma setinha para o retículo rugoso e diz que são proteínas. Não confundam. Também são organelas membranosas, que são encontradas em abundância em algumas células de corpo, como é o caso do fígado. Complexo de Golgi, aparelho de Golgi, complexo golgiense. Esse você pode encontrar de diversas formas. Qual a função do complexo de Golgi? Detalhe. Complexo de Golgi é uma rede de bolsas, ó. Uma em cima da outra. Todas achatadas. A função do complexo de Golgi é de secreção. Então, se eu fosse pedir a função em uma única palavra, você iria me responder. Secreção celular. Mas eu digo e completo. Ele é o correio da célula. Por que o correio? Ele tanto recebe, nesse caso, substâncias, como as próprias proteínas, quanto envia. Então, ele recebe a proteína, empacota e envia para o destino final. Por isso que também podemos chamá-lo de correio da célula. Ele é importantíssimo. Mas essa não é a única função do complexo de Golgi, não. Anota aí. Complexo de Golgi é responsável também pela origem dos lisossomos. Lisossomos primários, que vamos ver mais à frente, que é responsável pela digestão. Além dos lisossomos, origina também o acrossomo. E o que vem a ser o acrossomo? Sabe o espermatozoide? Precisa penetrar no óvulo para depositar o seu material genético. Na cabecinha do espermatozoide tem uma bolsinha. Essa bolsinha contém enzimas. E essas enzimas são chamadas de acrossomos. O acrossomo destrói a parede do ovócito para que o espermatozoide possa depositar o seu DNA. Então, vejam só. Já disse três funções. Primeira, secreção. Segunda, origem dos lisossomos primários. Terceira, origem dos acrossomos. Ainda tem? Tem sim. Ainda tem uma função. A última função que eu vou citar do complexo de Golgi é a origem da lamela média da célula vegetal. Como assim? Produção. Gente, a célula vegetal não consegue, na divisão celular, se dividir com um animal. O animal faz isso. Invagina e solta. A vegetal não tem como fazer isso devido à existência da parede celular. É rígida. Então, o que é que acontece? No lugar de ser dividida, ela se separar, vai ocorrer a formação de uma nova parede celular no meio, que é a lamela média, originada pelo complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi deposita polissacarídeos, nesse caso é a celulose, formando uma nova parede. E aí ele vai separar o conteúdo citoplasmático. Então, essa é a lamela média, que é uma nova divisão da parede celular na célula vegetal. Então, o complexo de Golgi, ele é importantíssimo, porque ele apresenta diversas funções. Outro detalhe. Como eu disse, ele está em constante contato com o retículo rugoso. O retículo está próximo ao complexo de Golgi. Nesse caso, o complexo de Golgi tem uma face cis, voltada para o núcleo, e trans, voltada para a membrana plasmática. Isso é só para orientar a posição dele. Então, ele pega essa substância, digamos, a proteína, empacota e vai direcionar para o destino final. Essa é uma das principais funções do complexo de Golgi, que também é uma organela membranosa, importantíssima das células eucariontes. Lisossomos, como falei anteriormente, os lisossomos são originados pelo complexo de Golgi. E os lisossomos, eles apresentam uma função básica, que é digestão celular. Então, ele faz a digestão por meio de bolsas de vesículas e enzimas que estão ali dentro. Só que tem um detalhe, e eu quero que vocês anotem. Existem três tipos de digestões que podem ocorrer com os lisossomos. Primeira, autofagia. Autofagia é a digestão de uma partícula que está dentro da própria célula. Digamos que uma mitocôndria perdeu sua função biológica, não serve mais, para não ficar como lixo, lá na célula só ocupando espaço. O lisossomo vai lá e digere aquela mitocôndria. Então, essa digestão interna é chamada de, anota aí, autofagia. Se a partícula vem de fora da célula, chamamos de heterofagia. Detalhe, essa partícula que vem de fora não precisa ser alimento, não. Pode ser até uma bactéria, por exemplo, que um macrófago vai englobar, ou seja, fagocitar para então digerir. Então, não é somente alimento. Autofagia, quando a partícula é de dentro da célula. Heterofagia, quando vem de fora. E a última, autólise, chamada também de morte programada da célula, ou apoptose celular. Repetindo, autólise, também chamada de morte programada da célula, ou apoptose celular. E o que é autólise? É quando a célula se destrói. Então, ela lise, autólise, rompimento da célula e, consequentemente, a morte. Ah, mas acontece do lisossomo destruir a célula inteira? É necessário? Sim, em alguns casos, sim. Por exemplo, o girino é uma larva do sapo. O girino tem uma cauda, o sapo adulto não tem. E pra onde foi aquela cauda no girino? Regrediu. O lisossomo foi destruindo, aos poucos, as células que formavam aquela cauda. Na espécie humana, tem apoptose? Tem sim. Na formação das nossas mãozinhas. Em que no início era somente um bolo de carne, as células vão se multiplicando e dando forma aos dedos. E o lisossomo vai digerindo as membranas que nós chamamos de interdigitais. Estão aqui entre os dedos. Também é uma ação do lisossomo. Só que detalhe, pode acontecer do lisossomo digerir ou destruir uma célula que ainda é útil. Como acontece em uma doença chamada de silicose. Então, sabe aquele amianto que existia nas telhas brasilite? Aquilo ali estimulava, aquela substância estimulava o funcionamento dos lisossomos contra as células do pulmão. Não somente o amianto não. A sílica também, que pode ser extraída de rochas quando inalada, no pulmão vai estimular a destruição dessas células pelos lisossomos. Gerando uma doença chamada de silicose. Anota aí, silicose. E a silicose, devido às dificuldades respiratórias, pode levar à morte. Então, essas são as três formas de digestão pelos lisossomos. Autólise, autofagia e heterofagia. Quando é que o lisossomo é secundário, profinha? O lisossomo é secundário quando ele se une a uma outra enzima, a uma outra forma de digestão, como é o caso dos fagossomos. Mas o lisossomo mesmo, originado pelo complexo de Golgi, é o primário. Próxima organela, mitocôndria. Gente, mitocôndrias e cloroplastos foram originadas a partir de um processo biológico chamado de endossimbiose. Que já vimos anteriormente. Quando a invasão nessa célula eucarionte primitiva foi de uma bactéria, originou uma mitocôndria. Se foi de uma cianobactéria, originou um cloroplasto. Por isso, essas duas aqui, ó, são as únicas organelas da célula que apresentam DNA próprio. Essa é uma das evidências que demonstram que elas vieram realmente de outras células, ou seja, de bactérias. Então, por ter DNA próprio, elas são capazes de se autoduplicar. No momento que quiser. E se autodestruir também. Além disso, são organelas que apresentam duas membranas. A membrana, segunda membrana, a membrana interna da mitocôndria, sofreu um processo de invaginação. Formando as cristas mitocondriais. Mas são duas membranas, uma externa e uma interna. E os cloroplastos apresentam duas membranas delimitando, separando a parte interna, que nós chamamos de estroma. E as membranas dos tilacoides, que é onde ocorre a fotossíntese. Detalhe, ambas são organelas que apresentam uma origem materna. Então, elas vêm a partir do gameta feminino. E esse tipo de herança nós vamos estudar mais na frente quando chegarmos em genética. Qual então a função da mitocôndria? Respiração celular. A mitocôndria é responsável por produzir energia a partir de carboidratos e de oxigênio também. Encontrada somente em célula eucarionte, tá? Não esqueça. Procarionte não tem mitocôndria. E os cloroplastos? Qual a função dos cloroplastos? Fotossíntese. Então, eles são responsáveis por captar energia luminosa e transformar a energia química, que é o alimento da planta. Então, são organelas importantíssimas e nós estudamos elas no metabolismo energético. Lá na bioenergética. Assunto importantíssimo nos vestibulares. Vacuolo. Vacuolo, na verdade, apresenta duas funções. A primeira função é a de armazenamento de água. Então, controle osmótico. O vacuolo encontrado em células vegetais, ele é responsável pelo acúmulo de água. Então, armazena água de acordo com a necessidade. Já existem alguns outros seres que apresentam vacuolos digestivos. Os protozoários, por exemplo, apresentam vacuolos pulsáteis e contráteis, que são responsáveis pelo controle osmótico. Essa é a principal função do vacuolo. Controle da entrada e saída de água na célula. Peroxissomos. Estão lembrados? Anotaram aí? Retículo liso responsável pela desintoxicação e degradação do álcool. Peroxissomos também. Os peroxissomos são responsáveis também pela degradação do álcool que nós ingerimos. Nesse caso, está em grande quantidade lá no fígado. Além de desintoxicação e degradação do álcool, os peroxissomos também são responsáveis por transformar o peróxido de hidrogênio, H2O2, em água e oxigênio. Então, ele faz essa conversão a partir de uma enzima chamada de catalase, que é importantíssima. Centríolos. Gente, os centríolos não são organelas membranosas, só que eles são importantes. Qual ou quais são as funções dos centríolos? Eles são responsáveis pela formação de cílios e flagelos. Lembra lá do espermatozoide? O espermatozoide tem uma caldinha que serve para que ele possa se locomover. Até encontrar o ovócito, aquela caldinha do espermatozoide é chamada de flagelo. Serve para locomoção. E o flagelo é originado justamente a partir do centríolo. Os cílios são mais curtos, porém mais numerosos. Então, também são encontrados, por exemplo, em alguns protozoários, como o paramécio. Ele apresenta cílios que contribuem com o processo de locomoção. Então, a primeira função dos centríolos é originar cílios e flagelos, estruturas locomotoras. E a segunda, participar das divisões celulares. Centríolos são responsáveis por orientar os cromossomos na mitose e na meiose, a partir das fibras do fuso. Citoesqueleto. Gente, deixei por último essas duas aqui, porque na verdade são estruturas que, como não tem organelas membranosas, muitos autores não colocam na lista de organelas, colocam na lista somente de citoplasma. A célula, obviamente, não tem esqueleto. Mas tem que ter alguma estrutura que dê a forma à célula, que sustente a célula. E é o citoesqueleto. O citoesqueleto, na verdade, ele dá a forma à célula. Geralmente, pensamos que uma célula é arredondada, quadrada. Essa forma da célula é justamente definida a partir do citoesqueleto. Ele é formado por microtúbulos, microfilamentos proteicos. É uma rede desses microfilamentos que sustentam o citoplasma, definindo a forma da célula. Seja arredondada, seja quadrada, seja alongada, achatada, enfim. A depender do tecido que essa célula seja encontrada. Então, o citoesqueleto e o citoesqueleto são importantíssimos. Ambos são formados por esses microtúbulos. Citoesqueleto também apresenta microfilamentos. Outro detalhe, ele é responsável por alguns movimentos celulares. Alguns movimentos da célula. O citoplasma não está parado, ele está sempre em movimento. E esse movimento, ele ocorre graças ao citoesqueleto. Fazendo com que as substâncias estejam sempre distribuídas nos quatro cantos da célula. Um outro movimento que a gente conhece bastante, ele é chamado de ameboide. O movimento ameboide, ele é responsável pela locomoção de algumas células. Em que forma falsos pés, aqueles pseudópodes, que são projeções do citoplasma. Para que possam se locomover, englobar alimento e até se defender também. Ou seja, são estruturas importantíssimas. Pesquisas anteriores afirmavam que o citoesqueleto só é encontrado em células eucariontes. Mas hoje, algumas pesquisas demonstram que células procariontes, algumas células procariontes também têm citoesqueleto. Então, daí a importância da gente estar sempre se atualizando. Vou deixar uma tabelinha pra vocês, com um resuminho das organelas, pra no final você tirar um print, copiar, anotar aí no caderno de vocês. Porque na próxima aula, que é o capítulo 4, vamos falar sobre núcleos e divisões celulares. E vocês vão precisar dessas funções das organelas. Tá? Então, importantíssimo. Quem não fez ainda as atividades, as atividades estão lá no final do capítulo. Então, façam as atividades, revisem os conteúdos, pra que a gente possa dar continuidade às aulas. Na esperança de logo, logo, em breve, estarmos juntos de novo. Então, no próximo encontro, na próxima aula, estaremos com o capítulo 4, estudando núcleo e divisões celulares. Tchau, tchau, gente. Beijo! Tchau, tchau.